Esse é o programa Radar Elerge, produzido pela Escola do Legislativo do Rio de Janeiro e também em parceria com a TV Alerge. E agora a gente está no segundo bloco do programa, vamos para uma entrevista sobre educação inclusiva e para essa entrevista eu vou contar com a participação da professora psicopedagoga, Carla Lins. Prazer Adriana, tudo bem? Ótimo, tudo ótimo. E da advogada Maristela Dias. Prazer estar aqui, poder contribuir de alguma forma com esse bate-papo tão importante. Muito obrigada. Eu queria já começar perguntando para vocês, no início dessa nossa conversa, o contexto histórico da educação inclusiva. Como e quando ela começou no Brasil? Aqui no Brasil, especificamente, a educação inclusiva, ela vem dentro desse conceito de trabalhar a igualdade substancial. Então, a partir disso e principalmente a partir da convenção dos direitos da pessoa com deficiência que aconteceu em 2006, através da ONU, da Organização das Nações Unidas, nós tivemos aqui no Brasil, nós tivemos aqui no Brasil, isso aconteceu em 2006 na ONU. Essa convenção foi ratificada e promulgada pelo Brasil, ratificada em 2008, promulgada em 2009 e somente em 2015 nós tivemos a promulgação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, esse foi um marco muito relevante dentro do estabelecimento da visibilidade de pessoas com deficiência física. Não só física, como os diversos tipos de deficiência que nós bem sabemos que o escopo é enorme. Eu pontuo como um importante marco, além da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nós temos diversos outros institutos do direito, mas principalmente a lei de inclusão da pessoa com deficiência foi um grande marco dentro do nosso ordenamento jurídico. Ainda falando sobre leis e sobre dispositivos que acolhem as pessoas com deficiência, eu queria te perguntar sobre o benefício de prestação continuada, que é um benefício que pode ser acessado pelas pessoas com deficiência, não é isso? Exatamente. O benefício de prestação continuada, ele é um benefício previsto na Constituição de 88. Esse benefício foi regulamentado pelo LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. Esse benefício, então, ele vai abarcar duas situações. Pessoas com 65 anos ou mais, que isso já era previsto na LUAS, e também pessoas com deficiência de qualquer idade, mediante o atendimento de dois requisitos essenciais, miserabilidade e vulnerabilidade. Professora Carla, eu queria perguntar uma dúvida que eu tenho. Educação inclusiva, educação especial, é tudo a mesma coisa ou existem distinções? São educações diferentes? Sim, Adriana, são educações que conversam, elas são congruentes, porém existem especificações para cada uma delas. Veja, na educação especial, a gente trata os indivíduos com a deficiência dentro da esfera educacional em atividades pedagógicas específicas para as demandas dele. Ou seja, ele está dentro de um contexto educacional, porém, esse indivíduo, em alguns momentos, ele recebe uma educação que é especial para ele. É para ele, para a demanda dele, para a especificidade da deficiência que ele apresenta. Quando ele vem para a educação inclusiva, ele vai estar ali inserido num contexto educacional de uma sala de aula, onde a educação que vai ser proposta para essa turma, para essa sala, ela é diversa, atendendo a demanda de todos. Não só a criança com deficiência, mas toda a criança que está ali inserida para aprender. Então, em alguns momentos, dessa educação inclusiva, essa educação, ela vai ser especial para esses indivíduos com deficiência que estão incluídos na escola. E aí, é todo um processo de entendimento do que realmente é a proposta da inclusão, para que a gente não tenha equívocos com relação à preocupação de segregar ou de só manter integrado. E quando a gente entende esses conceitos e a gente trabalha esses conceitos em uma forma global, dentro de uma comunidade escolar, a gente consegue entender que a inclusão, ela funciona, ela acontece, ela é promovida, o cognitivo da criança é estimulado, as habilidades acadêmicas e pré-acadêmicas conseguem ser desenvolvidas ali, porque esses conceitos ficam bem estabelecidos e aí a gente consegue minimizar as questões estruturais das escolas que a gente tem visto hoje. Perfeito a explicação, compreendi totalmente, fez diferença mesmo, até para a gente entender quem são os públicos dessa educação especial e inclusiva. Eu queria que você explicasse também para a gente um pouco sobre o público, quem são essas pessoas. Tá, então, de acordo com a LBI, no seu artigo 2º, ela disse o seguinte para a gente, que a pessoa com deficiência, quem é esse público-alvo da lei brasileira de inclusão, do processo inclusivo? Pessoas que apresentam condições limitadas a longo prazo para ter a sua vida social plena. Ou seja, existe uma questão naquele indivíduo onde a sua plena condição de estar ali inserido num contexto social, ela fica limitada. Então, antes, Adriana, nós tínhamos uma ideia de que o indivíduo tinha que estar adequado, a pessoa com deficiência tinha que estar adequada para estar na sociedade. E a educação tinha esse molde, tinha esse olhar. Hoje, a gente entende, com o processo da inclusão, com as leis que vieram abarcando e dando suporte para essas pessoas, que é a sociedade quem tem que se adequar às pessoas com deficiência. Então, o público é aquele indivíduo que apresenta uma condição que o limita a longo prazo e que ele precisa de condições específicas para poder também ter acesso à sua prática e à sua vida social. E é interessante que a lei brasileira de inclusão, ela continua sendo escrita de acordo também com a evolução da sociedade. E, recentemente, houve uma alteração dessa lei que é muito interessante porque traz visibilidade para as pessoas que têm deficiências ocultas. Não é isso? É a lei 14.624, recentemente aprovada, que fala do cordão de girassol para as pessoas que têm essas deficiências. E aí, eu queria te perguntar, Maristela, o que essa lei traz de novidade para as pessoas com deficiências ocultas? O que dá acesso a essas pessoas? E como é que elas comprovam que são pessoas com deficiências ocultas? Bom, essa lei é mais um mecanismo do Estado, mais um aparato com vistas à acessibilidade, com vistas à inclusão, com vistas a diminuir essa lacuna que existe, essa distância entre a sociedade, as pessoas com deficiência e a prestação dos serviços públicos. Primordialmente, o cordão de girassol, ele visa justamente da visibilidade proporcionar às pessoas com deficiências ocultas, ou seja, para que essas pessoas possam ter acesso aos serviços dos quais elas necessitam. Então, primordialmente, que não é o uso, é bom deixar claro também que o uso do cordão de girassol, ele não é obrigatório, ele é facultativo e não tem o caráter de segregar, ainda que possa haver algum entendimento em contrário, e sim de proporcionar a essas pessoas que têm deficiências ocultas, por exemplo, o próprio autismo, ele tem várias categorias, várias vertentes. Então, por exemplo, ter atendimento preferencial em algumas circunstâncias. Agora, o uso do cordão de girassol, ele não torna imprescindível, não torna prescindível a apresentação de documentos comprobatórios da deficiência em si, caso isso seja necessário, dependendo da situação, dependendo do tipo de serviço que ele for, que a pessoa necessite. Perfeito. Carla, eu queria te fazer uma pergunta sobre o profissional responsável pela educação inclusiva na escola. Eu, como professora, como pedagoga, também fico muito interessada em conhecer sobre esse profissional. Então, Adriana, quando a gente fala de educação inclusiva, quando a gente fala em ensinar, esse processo de ensinagem e aprendizagem, qual é o cerne do problema estrutural das escolas hoje? É justamente entender que esse processo de inclusão, ele não é isolado. Ele é um processo que toda a equipe escolar tem que estar envolvida. E é necessário que dentro de cada unidade escolar exista o profissional da educação especial e inclusiva para nortear todo esse trabalho. Ele é a espinha dorsal desse trabalho de inclusão. Ele vai permear o trabalho dos mediadores escolares, o trabalho da equipe pedagógica e diretiva e gestão. Ele vai nortear o trabalho com as famílias dessas crianças. Ele vai nortear o trabalho de todo o corpo da escola, dos professores também, principalmente. Vai estar ali junto de todos da equipe para poder fazer esse trabalho acontecer. E ainda vai dar os atendimentos na sala de recursos, que funciona no contraturno escolar, para poder fazer com que a inclusão de fato aconteça. É necessário que esse profissional esteja na escola. Uma escola sem um profissional apto, específico, para poder trabalhar todas essas demandas, realmente a inclusão fica muito difícil, porque as pessoas precisam ser norteadas com relação ao trabalho de cada um. E hoje nas escolas há um aumento grande, uma procura por educação para pessoas com deficiência intelectual. Ao que você atribui o aumento da busca por educação para essas pessoas e como que a escola vem lidando com isso? Essa demanda começou a explodir a partir do momento em que mais leis foram sendo feitas, elaboradas para poder garantir os direitos das pessoas com deficiência. E aí veio o desenvolvimento da medicina, que avança para poder fazer esses diagnósticos, a maioria dos estudos, que o Brasil já tem um foco internacional para trazer esses conhecimentos de fora, porque a inclusão não é ainda um assunto que tenha uma literatura consistente, baseada em práticas com evidências científicas, para poder estar implementando. Então a gente ainda tem uma cultura de trazer essas informações de fora. E essas crianças elas estão aí cada vez mais acontecendo nas escolas. Antes nós tínhamos dentro do público autista, por exemplo, nós tínhamos em torno de 32, 33% dessa população já inserida nas escolas e hoje nós temos na população autista em torno de mais de 80% desses indivíduos inseridos nas escolas. Então, e hoje a grande dificuldade é, as escolas estão com uma crise estrutural porque falta formação, informação, parceria com a saúde para que essas crianças possam ser atendidas na sua totalidade. É uma demanda que vai levar tempo, é um processo cultural novo que estamos vivendo, esse pós-pandemia também foi muito complicado para as crianças. Já as crianças neurotípicas e quanto mais para as crianças com deficiência, então é um grande desafio para a educação agora a gente ter que lidar com tudo isso, com tanta informação para poder promover, de fato, uma educação inclusiva no nosso país hoje. Muito obrigada, quero agradecer muito a Carla, a Maristela, por terem compartilhado aqui conosco os seus conhecimentos sobre esse assunto tão importante, levantando esse tema com muita propriedade e para nós da Escola do Legislativo, um espaço que a gente também quer promover, educação legislativa inclusiva. Te convido também a seguir a Elerge nas nossas redes sociais, acompanhar a nossa agenda e também a seguir a TV Elerge, nossa parceira na produção desse programa. Então até a próxima, te espero aqui no Radar Elerge. Imagine o maior abraço do mundo. Já imaginou quantas pessoas cabem nesse abraço? Cabem todas as que você imaginar e aquelas que você nem imagina. A escola é como esse abraço, acolhedora. Porque na escola tem que caber todo mundo. Não importa como o aluno é, de onde vem, porque a escola é lugar de inclusão, onde todos podem aprender. A sala de aula é um lugar de encontros, experiências e jeitos os mais diferentes de ser e de estar no mundo. Hoje em dia, infelizmente, é normal uniformizar a aprendizagem. Mas o único padrão existente é, justamente, a ausência de padrão. A diferença de cada um dos alunos é que vai orientar o processo de ensino e envolver a todos na construção dos conhecimentos. A escola não pode segregar grupos de estudantes. Ao contrário, deve ofertar múltiplas estratégias que acolham a diferença de cada aluno, combatendo os rótulos e a discriminação. Saber respeitar o que cada aluno já sabe sobre um determinado conteúdo curricular é um modo de criar um ambiente escolar em que todos ensinam e aprendem uns com os outros. Afinal, cada um aprende do seu jeito. Saber ouvir o que o aluno tem a dizer, como ele se manifesta, conhecer suas opiniões é parte importante do ensino escolar. Ao desconstruirmos um pensamento padronizado, todos têm a ganhar. Escola, aluno e professor. Agora, lembra do abraço que falamos lá no começo? Viu como assim ninguém fica de fora dele? Viu como assim ninguém fica de fora dele? Viu como assim ninguém fica de fora dele? Viu como digita-se em mim? Viu como assim ninguém fica de fora dele? Viu como assimados? A CIDADE NO BRASIL